Música E assim, eu tava jantando lá Porque tá tendo um festival de risoto Maravilhoso Eu gostei, cara Olha, uma vista incrível A vista é toda, eu já vi Eu conhecia Aí eu fui fazer umas fotos Ah, lá em cima tem mesmo Pra Joyce Aí vi aquela vista Falei, gente, de concorrência Não é, eu sou do Clamodema também É verdade Aí eu falei, isso aqui de noite deve ser tudo Aí carreguei o pessoal da peça todo Foi pra lá, hoje Aí a gente jantou Aí alguém falou assim Ah, tá rolando uma festa Não, eu falei Bom, minha noite vem e dá tempo Vamos Aí vem Gente, não sabe o que é Ai, que ótimo É, eu tô até a base aqui Eu vou abrir essa Ah, já é Ela é das nossas Ela é elegante Não, não é elegante Não, é elegante Mas não é sabe o seu vestido que é lindo É Maria Bonita Extra Do inferno, do verão, né Passa água, Ju Eu já passei, menina Ai, que ótimo Ai, que ótimo Ai, você tá linda de peça Posso falar? Faz uma foto dela de máscara e eu sem máscara Tipo assim Não tá, gente Quer ganhar de presente a máscara? Eu quero, adorei É da Elos É sua É linda Faz uma foto de nós três, Ale Faz ela com estilo Assim, auto-pantré Ai, eu...